Mas eu peguei o caderno e comecei a escrever em oração Eu disse assim pra Deus Quando Que vai acontecer? Quando A minha alma grita Quando será Que vai se cumprir? Eu sei Que não devia estar perguntando Eu sei Que estás trabalhando Mas esse tempo A cada dia Me corrobo Um pouco mais Eu disse mais assim pra Deus Deus E como se não Bastasse A margem tem vindo de contra mim Dizendo que eu não sou capaz Que não tem um jeito mais Que esse sonho é grande demais Só que nesse momento tudo parou E Deus disse Filho, já que me perguntou Também quero perguntar Aí Deus desceu no meu quarto e disse assim pra mim Mateus Quando foi que eu me subi Pra ti E quando eu te resalvarei E quando minha mão não esteve a te guardar E quando eu menti pra ti Quando eu te resalvarei Quando minha mão não esteve a te guardar Quando eu te resalvarei Como se não Basta assim Para o lado Está sentindo Eu sei que você já ouviu assim pra Deus Estou dizendo que eu não sou capaz E não tenho jeito mais Esse sonho é grande demais demais Mas eu te resalvarei Filho, já que me perguntou E quando eu te resalvarei E quando eu menti pra ti E quando eu te resalvarei 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 Jesus falou pra mim Isso não é assim Ó Mateus Aleluia O teu refúgio eu sou O teu sustento eu sou Creia em mim Eu faço Além do que você imagina Levou, levou, levou E ainda que a terra se mude Os rongos de Deus portem Lá meio dos mares Você não será adorado Eu sou Porque eu quero Eu quero Mas quando Foi fielmente Pra te Orar Eu não sou Eu não sou Eu não sou E quando eu te resalvarei Quando minha mão Não esteja te guardar Quando eu não fui fiel na tua casa Quando eu deixei de ser jantar de mim Quando eu deixei de ser jantar de mim Tudo pode passar Mas as minhas palavras não passam Tudo pode passar Mas a promessa que eu fiz não passa Tudo pode passar Mas aquilo que eu falo Mas aquilo que eu falo Eu não sou mentiroso Eu não sou mentiroso Mateus Eu não sou garoto de reclado Eu não sou mentiroso Eu sou a própria verdade Aquilo que eu falo se cumpre Descansa tua alma É isso que Jesus diz agora Descansa tua alma Porque ele é fiel E aquilo que ele fala se cumpre Pra encerrar Cante comigo Quando eu te resalvarei